Gosto muito de te ver, leãozinho. No trabalho você vai ter coisas novas, porque seu esforço pessoal estará maravilhoso. Decisões que você vai tomar rápidas serão maravilhosas, garantindo novos ganhos. Nesse período, tirar uma expansão legal nas carreiras, na carreira, e oportunidades, além de promoções, de reconhecimento público. A sua determinação e independência trazem uma postura responsável e dando o controle da sua vida profissional. Olha, os outros vão se adaptar a você. Achei bárbaro. Para quem está procurando emprego, você precisará ter prudência em suas escolhas e não assumir riscos desnecessários. Veja bem o que você vai fazer. Terá uma oportunidade legal. Seus projetos criativos vão ser reconhecidos. Através de seu charme e determinação, ampliará seus horizontes e pode sim ter o emprego dos sonhos esse mês. Não coloque em risco sua credibilidade. Jamais. Tenha equilíbrio. Alcançará seus objetivos. Ganhará liberdade para construir o futuro como você sempre desejou. Bom, né? Na vida amorosa, se estiver solteira, solteiro, solteirão. Momento de rever as verdadeiras necessidades. As necessidades reais do amor. Será um ótimo período para introspecção. E as oportunidades amorosas virão sim. Em retiros, reuniões orientadas espiritualmente e de atividades de caridade. Sabe? Quando você estiver praticando a caridade, você pode conhecer alguém. Aproveite para analisar o que realmente você deseja. Está casadinho, comprometido? Será uma fase para ter cautela. Para que tudo aconteça no seu próprio ritmo. Sem forçar nada. Não será um período propício para tomar decisões importantes. Mas será ideal para rever sua relação com seu par. E observar o que pode ser melhorado. Bom, aborde assuntos de vocês dois com mais amor. Com diálogo construtivo. Não é legal você criticar o teu ser amado. Nem pensar esse mês. Para ter base sólida, tá? A saúde, nessa fase, a saúde e a vitalidade estarão boas. E para que fiquem melhor ainda, mantenha os cuidados com o corpo, com regimes alimentares, com exercícios, esportes. Será um período favorável para mudar regime. Se está fazendo ou fazer novo. Tem que eliminar a toxina. Esse mês é bárbaro. Para a tua saúde mental e espiritual estar em ordem, tá? Faça meditação. Para ter paz, equilíbrio. O sal não é 90. A cor do mês é índigo. O banho do mês. O banho energético é camomila para acalmar. Dia da semana, domingo. O banho do mês.